Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React de Animal Vault Vera Simulator e hoje eu vou reagir a corridas cheias de armadilhas, a super tesouras gigantescas cortantes e a perfuradores impossíveis. Fala, galera! Aqui é o Abate e o nosso primeiro desafio é uma super corrida cheia de armadilhas onde todas as unidades vão participar. E, mano, eu garanto que só os melhores vão conseguir chegar até o final e eliminar o nosso carinha do guarda-chuva com os olhos esbugalhados. E pra começar, as unidades da Idade Média, começando pelo cavalo na frente, já quase levou uma flechada. Já levou uma flechada na bunda, mano. A primeira armadilha é uma super balista, depois já temos perfuradores giratórios, martelo... Nossa, olha o cavalo, mano! O cavalo já foi pro pau e caiu no abismo. Mas, mano, essas unidades são pequenininhas, hein? Talvez algum consiga chegar até o final. Agora tá aí o nosso guerreiro, que também foi eliminado. Resumindo, ninguém venceu, mano! Próximos desafiantes, animais infernais. Começando com o nosso esqueletinho, com as pernas super ligeiras ali na frente, hein? Ó, o Ogro já foi pro saco. O esqueletinho tá na super velocidade, desviando de tudo as balistas. E o Cão Infernal tá em segundo lugar. Mano, quer ver que o esqueletinho vai conseguir vencer? O Cão Infernal já foi pro saco. E o esqueletinho e o demônio levaram na cabeça. Agora só resta o flagelo, que é o líder dos infernais, e o golem de lava, hein? Mano, ninguém ganhou, velho. Ninguém venceu. E galera, não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Se chegar a 2 mil likes, eu continuo essa série de reacts, onde eu reajo às melhores armadilhas do Animal Revolt vs. Civilization. Mano, a Hydra é uma bestona. Caiu no abismo, o Minotauro levou uma flechada, mas ele é super forte. Nossa! O gigante da colina, olha, ele levou três flechadas e tá vivo, hein? Se eles conseguirem escapar dos giratórios, talvez eles consigam ganhar, cara. Eles estão bem fortes. Mano, esses dois são a prova de balista. Só perde e levaram. Mano, será que ninguém vai conseguir chegar até o final? Animais modernos. Quem será que é o mais? Ou o Javali. O Javali é o melhor do mundo, mano. Ele é pequenininho e super rápido. Quer ver que ele vai ganhar? Ah, mas tem o Búfalo Asiático, que é o Super Cabretão, que eu sempre torço por ele. O Urso Polar. Mano, eles vão ganhar. E o Rinoceronte. Esse é o melhor time. E o Javali, o mestre de todos. Ah, Javali... Ah, não! O Javali besta caiu sozinho, mano! Mas até agora o Javali é quem chegou mais perto. Mas foi também o mais besta de todos, que passou reto e caiu. Ah, eu não acredito nisso, cara. Sério mesmo, jogo? Sério mesmo que esse desafio vai ser impossível? Mano, só se os dinossauros vencerem. Mas eu duvido muito, cara. Só se o Velociraptor vai ganhar. O Velociraptor parece uma formiguinha serelepe, hein? O Velociraptor e o amigo dele, Verdão, que eu sempre esqueço o nome. Já foi pro saco, né? O amigo dele, Verdão, já foi pro saco. Vitória do Velociraptor. Que isso, velho? Olha, eles quase passam reto, eles são bestas. Vitória do nosso Velociraptor. E agora, pra finalizar, temos a família dos herbívoros com o nosso dinossauro preferido dos herbívoros, o Pescoçudo. Olha o tamanho do pescoço dele, cara. Nossa, mas ele trava as armadilhas. O Pescoçudo, ele trava as arm... Levou na cabeça. Mano, será que ele vai levar? Pô, cara. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio. Quem consegue passar pela super tesoura decepadora e chegar no javali serelepo no final, eliminar ele e vencer? Mano, um parquinho de diversão. Eliminado. E eu gosto muito desses animais que são cheios de coisas, que eles explodem e viram uma baita explosão, cara. cheia de... Ó, cortou o pescoço. Eliminado. E caiu e foi pro saco. Charizard voador. Será que ele... Nossa, se ele voasse mais um pouquinho, ele conseguia passar, hein? Passou, mano. Mas foi... Nossa, cara. Tem um espinho no final. Olha, um super pescoçudo diferenciado. Mano, esse vai travar tudo. Pegou no meio do pescoço. Cara, olha esse pescoçudo mutante, velho. Que isso? Caraca, mano. Homem-Aranha, Venom e Carnificina. Carnificina. Se você... Pô, mano. Vocês tropeçam, cara. Eu acho que vocês são bestas. Ficou pendurado. Volta lá igual um Homem-Aranha. Caiu no abismo. E não tem ninguém que sobreviva a esse abismo, mano. Super Dino Dino. Cara, você é muito gordo, mano. Pegou bem no pescoço. Mano, essa tesoura decepa o pescoço dos animais, cara. Dos dinossauros, dos animais selvagens, dos animais mutantes. Mano, que unidade que é essa? Alguém sabe que unidade é essa? Comenta aqui em vários comentários que eu não sei. Mano. Mano. Mas um bicho forte desse é fraquinho desse jeito. Aí, esse passou. Esse passou. Boa, moleque. Chuta o porco. Chuta o porco. Não. Era o Transformers? Eu acho que era, né? Pô, mano. Esse porco tem um óculos de boneco virado pra trás. Que isso? Dino Dino. Prateado. Levou no meio do pescoço. E bugou tudo. Olha só, cara. Olha o cabritão. O nosso búfalo asiático. O super cabrito. Pô, cara. Nossa, todo mundo tropeçou. Só o carinha do cavalo. Só o carinha do cavalo. Sai. Olha, ele vai conseguir vencer. É o primeiro? Primeira vitória. Boa demais. O primeiro a eliminar o super javali. O super porco. É o carinha do cavalo. Ah, Saitama. Saitama, você é inteligente. Não, mano. Caiu de boca. Bateu a boca no chão. Vai desmaiar. Que bicho que é esse, cara? Parece o Plankton do Bob Esponja. Super pescoçudão. O Wolverine. Outros macacos. E a girafa. Mano, se o pescoçudão vencer... Eu desisto agora, porque... Olha isso, cara. Ele travou a máquina da tesoura. E pra finalizar, alguns dos dinossauros mais maneirões de todos. Bom, já foi pro saco. Mano, esse é bom. Esse é o bonzão. Todo mundo morreu. E não conseguiu. Galera, bora pro próximo desafio. Próximo desafio. Quem consegue descer as escadas perfurantes, cheias de espinhos perfurantes, chegar ali no espinossauro e eliminar o espinossauro. Galera, deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de 2 mil likes. E se você é novo inscrito no canal e quer ganhar um salve, comenta aqui embaixo nos comentários. Sou o novo inscrito. Nos próximos vídeos, eu vou mandando salve pra todo mundo, porque o Wolverine já tropeçou e foi eliminado. Mano, é um super pulo. Caraca, velho. Se não der um super pulo, não consegue. Bob Esponja? O Bob Esponja... Será que ele é besta? É nada, né? Olha lá. Mano, o salto do Bob Esponja é perfeito. O salto do Bob Esponja tá perfeito. Mas ele não conseguiu. Chegou nos espinhos automáticos e foi eliminado. Lula Molusco? Você não acredita que o Lula Molusco vai vencer? Ele é a prova de espinhos? É nada. Não é a prova de espinhos. Próximo desafiante. E esqueletinho? Ah, mas vai aumentando. Mano, olha que legal. O espaço dos espinhos vai aumentando uma fileira por escada. Ou seja, quem chega no final é só quem pula mais longe. Eu não acredito que esse cara vai conseguir chegar, mano. Mano, ele se espetou no último. Olha, deu um super salto carpado. Super salto de ginástica. Olha, ele chegou. Nossa, caiu direto na boca do Spilosauro, mano. Mas, ó, quem chegou mais longe até agora foi o super esqueleto. Agora, talvez o Homem-Aranha, o Batman e o Robin consigam. Eles são super heróis? O Homem-Aranha já provou que é um inútil, né? Tropeçou nos espinhos. Robin e Batman conseguiram subir por cima do corpo do Homem-Aranha e passaram. Mano, um mega salto. Um mega salto. Boa. Robin, errou. Errou o passo. Errou o passo e foi eliminado. Será que alguém vai vencer? Não. Ah, porco. Porco, porco, porco. Búfalo asiático e tigre. Mano, se tem um trio que pode vencer, são... Ah, mano. Búfalo asiático. Cara. O porco mitou. Mesmo que ele foi direto pra boca do Spinosauro, ele mitou demais. Caramba. Urso polar, búfalo africano e rinoceronte. Pô, urso polar já... Nossa. Nossa, ele sai tudo cambaleando? Nossa. Olha isso, mano. Ele tá deslizando. Dá um salto. Dá um salto. Mano, conseguiu. Esse foi... Búfalo africano acelerou, pulou e caiu direto na boca do Spinosauro. Últimos desafiantes. O zumbi do Minecraft, o esqueleto do Minecraft e o carinha do Roblox. Mas eu sinceramente acho que ninguém vai vencer. Só falta o Roblox se ele não passar. Acabou. Bora pro próximo desafio. Esse desafio é demais. Olha isso. Vamos começar pelo Diludino. Cara, olha isso. Ô, louco. Não, mano. Que desafio é esse? O Dino Herbívoro deu um super salto. Foi pego. Vai ser puxado e vai de cabeça nos espinhos. Mano, ficou pendurado nos espinhos, cara. Perfurou tudo mesmo. Caiu sentado ainda. Ó, e morreu. Urso Polar, é você mesmo. Urso Polar... Não, Urso Polar. Foi pego. E vai ficar ali. Soltou. Caiu de cabeça. Quebrou o pescoço. Será que tá vivo? Tá vivo, mano. Ele vai vencer. Então, essa armadilha, essa passarela de armadilha não é tão difícil. Basta você conseguir escapar dos super pegadores. Chegar ali e eliminar o super totem giratório. Explodir tudo e vencer. Ó. Minotauro. Eu acho que o Minotauro consegue vencer, hein. Mano, ele não pulou. Ih... Caiu. E o que acontece? Nossa. Caiu direto na explosão. É, ele não vence. Foi lá. Nosso Dino mais amado. Eu nem lembro o nome. Ele vai escapar. Se sou... Ih... Virou espeto, mano. Mano, virou espeto. E caiu de pescoço no chão. Não venceu? Não venceu. Tiranossauro Rex. Ah, ele vai espetar ali mesmo. Espetou ali mesmo. Nossa. Bateu o pescoço. Será que tá vivo? Tá vivo. E com essa super vitória do nosso Tiranossauro Rex, nós vamos para o próximo desafio. Próximo desafio, temos o... Mano, um trem. Caraca, que trem rápido. Aí, se não foi a de... Nossa, mas não tem como, mano. Nessa velo... Ó, o elefante. Parou, elefante. Tá fechado o sinal, cara. Leva, Alakanó. Mano, eu quero ver qual unidade vai conseguir ganhar. É impossível. Não dá nem pra ver os destroços dos animais, cara. E o trem se explode lá no fundo. Passou. Passou. Urso Polar. Você é mito, cara. E vai chegar no final e vai eliminar o carinha do guarda-chuva. Ó, ó. Ó. Se é rapidão, consegue vencer. E vai chegar com elite mesmo, ó. Eliminou bonito o carinha do guarda-chuva. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Trem rapidão. Trem rapidão, porque, mano, esse trem é o trem mais rápido que eu já vi na minha vida. Trem rapidão é a nossa palavra secreta. E já aproveita, se você é um novo inscrito, comente aqui embaixo nos comentários. Sou um novo inscrito. Se você comentar, sou um novo inscrito, vai ganhar um salve do Abut nos próximos vídeos. E com o Espinossauro, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, maneirão, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa dois mil likes pra eu continuar essa série maneirona de Animal Revolt Battle Simulator, onde eu reajo aos melhores vídeos de armadilhas. E ficamos com a vitória do Super Búfalo. Valeu e tchau!